Ali desce a maraca, aí vai para a bomba, faz aquela curva para outra curva que segue até aqui nesse registro. Esse registro fica aberto para molhar essas plantas. Aquela mangueira dessa sai desse próprio cano que vem do registro. Uma, duas, três, quatro, aí vai. Até chegar ali no final tem uma tampa, aí volta, aí aqui desce, um T. Aqui finaliza aquela e esse T leva para cá. Trazendo aqui, tem outro T que leva um cano por baixo e outro por cima. Aqui a gente abre para molhar essas plantas aqui. Aí ele prossegue, o de cima e o de baixo. Chegando aqui, abre-se o de cima ou fecha-se o de cima e molha só essa parte aqui, trancando todos os outros registros, a água vem por aqui e molha só essa outra parte aqui. Então, eu tenho um registro para molhar só essa parte aqui. Eu tenho outro registro para molhar só essa outra parte aqui, que é esse registro aqui. Não tem segredo. E a bomba aqui joga água. Esse outro registro aqui é para quando tiver muito forte a água a gente abrir ele para não dar muita pressão forte nas mangueiras. Esse registro aqui. Então é simples. Olha a bomba. Olha o que ela faz, para onde ela vai. Aí ela vai lá. Entra. Aí ela volta. Chegando até aqui, ela dobra. Aí a gente bota o registro para molhar espaço por espaço. Então, cada espaço desses são três espaços. Tem um registro. Eu posso, no início do plantio, eu abro os três registros e molho direto. Quando elas vão crescendo e precisa de mais água, aí eu vou controlando. Eu fecho um registro e abro dois. Fecho um e abro dois. E aí Obrigado.